Eu consegui ter uma função utilitária de separar a pizza do chão ou do prato na preta para isso. Fora isso, ela não tem o menor sentido. Ela é um troço seco, sem sabor e totalmente desinteressante, principalmente se comparado a um delicioso sabor de um pedaço de pizza com queijos, provolone, peperoni e vários outros condimentos que são muito melhores. A Borda da Pizza veio para ficar. A melhor página da pizza. A melhor página da pizza. E o chão também. Olha, eu acredito que com o advento da criação da Borda recheada, a Borda não agregou valor à pizza, o que antes era desperdiçado, agora se torna também chaseoso. Aperitivo e degustativo momento. Peraí, peraí, eu acho que a Borda é um radar. Um radar.